Nós estamos hoje aqui no gabinete da excelentíssima prefeita do município de Presidente Médici para mais uma vez tratar de um assunto polêmico do nosso município que é sobre a questão dos postos de gasolina. E a prefeita foi citada em um comentário de um entrevistado da TV Regional Bande a qual fez algumas reivindicações e por isso nós estamos trazendo o direito de resposta para a prefeita Maria de Lourdes. Prefeita, deixo aberto então a TV Regional para que a senhora possa dar os seus esclarecimentos. Obrigada, Davidson e TV Bande pela oportunidade. Eu inclusive ouvi o vídeo do empresário e assim o que às vezes deixa a gente triste é que as pessoas acabam levando pelo campo pessoal e nós trabalhamos pela coletividade. Então, a gente está falando do AutoPosto 2000, que foi quem fez a reivindicação e esse empresário, eles trocaram realmente, eles deram baixa no antigo posto que eles tinham e eles estão abrindo uma firma nova e nós requisitamos novos documentos porque cada vez que você abre o empreendimento, você tem que atualizar toda a documentação. e como tem, na verdade não é nenhuma lei complementar, é o código de postura do município, tem essa divergência, tem esse problema mesmo que da localidade, das distâncias, de igreja, de saúde, a gente achou melhor para ativar todas as unidades, para a gente poder, sabendo que nós temos um município que carece, carece de mais opção, não só de postos de combustível, de várias outras empresas, a gente quer dar oportunidade para todos e dentro da legalidade. A secretária que na época autorizou a construção, o problema não está na construção de um posto de combustível, o problema está no funcionamento, então é como o posto que já existe, o problema não está no posto, mas está no funcionamento do posto. Então, ela não conhecia o código, o código acho que foi em 2012, ainda que foi votado, e ela autorizou realmente a construção e a gente entrou nesse impasse. E para poder resolver o problema, porque Médici precisa de resolver esse problema, e enquanto prefeita nós estamos aqui para resolver o problema geral, não é perseguir o deles, perseguir o empresário ou outro, nós estamos aqui para resolver o problema da comunidade, e os empresários são nossos parceiros, jamais a gente vai perseguir o empresário ou outro. Então, o que aconteceu com o AutoPosto 2000, é que a origem desse AutoPosto, que está aqui, consta na documentação, antigamente ele era uma serialista lá no Riachuelo, em 2010, até 2010 ele era uma serialista. Então, aí eles trocaram só o nome, a razão social, e que transformou para um posto de combustível e mudou a localidade aqui para o presidente Médici. E no ano de 2015, agora, dia 26 do 8, eles deram baixa, não sei quais os motivos que levaram eles da baixa, deu baixa na razão social, que era antes, que tinha inclusive o nome de Salviani Costa, Castro, eu acredito, e abriu um outro, deu abertura, todo o processo normal de um outro, com o nome de MM Combustível, dia 21 do 9 de 2015. Então, está em tramitação, o projeto está lá na Câmara, a gente tem que abrir as portas a todos, emprego e renda é a nossa vontade, é o nosso lema, nós precisamos de abrir portas, e a gente tem que ter essa compreensão, os empresários têm que ter essa compreensão, que o gestor público, ele não administra para os amigos, para o empresário A ou B, ele tem que administrar para a comunidade, para a população, e é isso que nós estamos fazendo.